Já vi ali na frente de onça, de Coati, Meleto, mas essa daqui eu não estou identificando, as patinhas, ó Então, vamos lá Pode ser Tatu ou Cotia E é recente, teve pulo aqui as patinhas, as patinhas, acho que é Cotia, teve pulo aqui recente E aí 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 Tem uma só E aí E aí E aí E aí E aí Olha galera O primeiro já saiu Olha o tamanho desse lambalizão E aí E aí E aí Vou dar vida a esse Não vou levar Vou arrumar a minha boca aqui E bora pegar mais Olha o tamanho das Piaba que dá aquele lambalizão Bruto Olha o tamanho O demais Só que eu tô com uns rapos fritos Esse eu vou dar vida Olha o tamanho Show de lambalizão Vai pra vida Uma minhoca Bora pegar mais Né galera Veio um carazão galera Show Bom sinal tá Se encostou o cara é perigoso encostar Tirar pra eu cair pra ir Vai acompanhando a gente aí Olha que carazão bonito Show demais Vou dar vida também Arrumar aqui E bora pegar mais né galera Olha que carazão Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Peguei a bico de biguá e cortei a linha. Agora vai dar para não ficar ela. Vamos lá. 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 Vamos lá.